Olá, olá, Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Fica comigo, que nesse passo a passo, quero estar ensinando você a usar esse nosso kit aqui, o kit para desinfetante. Esse nosso kit para desinfetante, nós temos, ele dá 100 litros, viu? Ele rende 100 litros de desinfetante, de excelente qualidade. Nós temos ele do eucalipto, temos ele de lavanda campestre, com esse aqui que é o lavanda campestre. Nós temos ele de bambu, nós temos ele de várias essências, né? É um desinfetante que nós temos vendido bastante ele, por quê? Pela sua economia, porque a pessoa compra um desinfetante desse aqui, um kit desse, ele é pequenininho, então ele vai pagar um frete pequeno, porque ele é bem leve, é bem pequeno, vai 500ml de essência lavanda, no caso a pessoa optar pelo lavanda campestre, e vai 500ml do concentrado para desinfetante. Ele rende 100 litros de um desinfetante de muita qualidade, não é só um cheirinho, viu? Esse nosso kit desinfetante aqui não é simplesmente um cheirinho, ele realmente é feito com a composição, uma matéria-prima, que ele é desinfetante, porque ele é feito com a química que é desinfectante, bactericida, germicida, então ele mata germes, vírus, bactérias, desinfeta o ambiente, limpa, porque tem uma matéria-prima nele que é um limpante, limpa, e deixa o cheiro por causa da essência, né? Deixa o cheirinho aí no seu ambiente, na sua casa. Muito econômico. Vou ensinar como que ele é simples de fazer. Você compra ele, fala lá, mas não quero, não tenho vasilha para fazer 100 litros desses desinfetantes. Deixa eu tirar aqui, olha o formiguinho que está andando aqui no meu loco. Eu não tenho uma vasilha para fazer 100 litros de desinfetante de uma vez, por isso que eu vou fazer para você ver só 10 litros do desinfetante, tá? Se ele rende 100 litros, então significa que 50 ml do concentrado, já separei aqui, 50 ml do concentrado dá 10 litros de desinfetante. Olha o tantinho. 50 ml rende 10 litros de desinfetante. Mas será que fica bom? Será que fica bonito? Vou mostrar para você na prática. E 50 ml da essência também, é 10 litros de desinfetante. Por quê? Essa nossa essência, ela é 1 para 200 litros. Eu vou apertar a câmera para você ver aqui. Quando você for comprar uma essência, você tem que entender a concentração dela, tá? Olha aqui, ela é 1 para 200 litros. Então significa que 500 ml dela dá 100 litros. Ela é 1 para 200 litros. 1 litro dela dá 200 litros de desinfetante. Então 500 ml dá 100 litros. E 50 ml automaticamente dá 10 litros. Tá certo? 50 ml dá 10 litros de desinfetante, tá? Nossa essência lavanda campessa. Vou virar a cama para baixo aqui e colocar o balde com água. E em 10 litros de água ele vai estar fazendo, tá? Vamos deixar pronto aí 10 litros de desinfetante. Vamos lá então? Colocando a mão na massa. Muito bem, aqui está 10 litros de água. 10 litros de água aqui no balde. Então nós vamos colocar aqui o concentrado, tá? Para desinfetante. Se você quiser colocar ele na água e depois colocar a essência, tanto faz, tá? Mas você já pode misturar os dois assim também, ó. Faz isso aqui. Se caso você tiver uma essência e ela for oleosa, essa aqui não. Ela é hidrossolúvel, né? Não precisa nem eu ter feito isso aqui. Mas eu fiz para ficar bem misturado ainda. Você faz isso aqui para poder misturar bem. Usar bem aqui a essência, né? Se a sua essência for oleosa, você faz isso. Porque no nosso concentrado, ele tem o produto que faz a base de óleo misturar com a água, tá? E no caso, o nosso desinfetante aqui, tem a água aqui nele, né? Ó. Esse aqui, lembrando que ele é o lavanda campestra, viu? Você vai ver que desinfetante, ó que cheiro mais gostoso da lavanda. A lavanda é fantástico, né? Ó. Não é só cheirinho, viu, pessoal? Esse aqui realmente desinfeta mesmo, tá? Mata vírus, bactérias, fungos. Ó. Lavando bastante o copo para usar bastante concentrado. Tá. Agora aqui você mistura por cinco minutinhos. Ó. Mistura por cinco minutinhos. Aí você tampa depois, deixa descansar aí por umas duas, três horas. Tá prontinho o desinfetante para você estar usando para limpar toda a sua casa. Deixar aí a sua casa bem cheirosa e desinfetada. Se você quer adquirir esse nosso kit, aqui embaixo na descrição, se você está assistindo o vídeo no YouTube, tá aqui embaixo na descrição, tá? A nossa loja online. Nós vendemos vários kits e várias matérias-primas e enviamos para todo o Brasil. Se você está assistindo o vídeo no Instagram, está lá em cima no perfil. Se você quer aprender também a fazer essas bases e essas matérias-primas, nosso curso completo, tá? Um desconto fantástico. Até o dia 30 agora. Um pequeno investimento, você vai adquirir um grande conhecimento. Para a sua vida inteira. E você pode dividir até dez vezes no cartão, tá? Você vai ter acesso a vídeo-aulas passo a passo, a postilha em PDF para você baixar e imprimir. Nosso suporte via WhatsApp. Para você tirar as suas dúvidas. De segunda a sexta, das oito às dezoito horas. Seu acesso ao curso é vitalício. Você vai aprender mais de cem formulações do segmento saboaria artesanal. No primeiro módulo. No segundo módulo, sobre formulações cosméticas. E no terceiro módulo, sobre produtos de limpeza. São mais de cem formulações desse segmento. Perde tempo não, tá? Vê esse aí, resultado de alunos. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Oi, professor Jaime. Isso aqui é a minha base para shampoo, ó. Ficou maravilhoso. Ficou maravilhoso, professor Jaime. Oi, professor Jaime. Essa aqui é a base para sabonete líquido, ó. Que maravilha. Ficou boa demais. Muito boa. Muito obrigada aí pelo ensinamento. Deus abençoe o Senhor e toda a sua família. Tchau. 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 Tchau.